Pequena coroa do milagroso menino Jesus de Praga Para honrar os mistérios de sua infância Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu Por ser desvós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas Porque vos amo e estimo, pesa-me Senhor de todo o meu coração de vos ter ofendido E proponho-me firmemente nunca mais vos tornar a ofender Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém Abri Senhor os meus lábios Que minha língua proclamará vosso louvor Deus vinde em nosso auxílio Senhor socorrei-nos e salvai-nos Seja adorada e glorificada a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Adorado e glorificado seja o Pai O Verbo se fez carne E habitou entre nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos encheis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vossa encarnação Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vossa visitação Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vosso nascimento Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Adorado e glorificado seja o Filho O verbo se fez carne Que habitou entre nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vossa circuncisão Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério da epifania Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vossa Apresentação No templo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vossa Fuga para o Egito Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Adorado e glorificado seja o Espírito Santo O Verbo se fez carne E habitou entre nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos encheis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vossa permanência no Egito Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Pelo mistério de vosso regresso a Nazaré Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Agora e na hora de nossa morte Amém Divino Menino Jesus Bendito e louvado sejais Agora e sempre por todos os séculos dos séculos Amém Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto